Olá, citizens! Bem-vindos ao canal! É isso aí, galera! Estamos mais uma vez aqui para mostrar para vocês mais uma missão. Hoje nós vamos fazer uma missão que não é para iniciantes, ok? Então o pessoal que já está jogando mais um tempo, tem uma navezinha melhor, tem mais o poder de fogo, os escudos estão aguentando mais, então essa é uma missão para esses que estão mais um tempo aí jogando, ok? Você também pode fazer, você que é iniciante, desde que você tenha uma nave que tenha um bom escudo e que tenha um bom poder de fogo, ok? E para fazer essa missão eu vou escolher aqui a Freelancer Miss. É uma excelente nave para esse tipo de missão, ok? Vamos lá! Beleza! Escolhi a nave, está no Land Pad 07. Opa, para cá! Vamos até lá! Estamos em Porto Aulissar. Aqui é a Miss. A Freelancer, ela ficou alta. É um bug que eles vão ter que corrigir. Olha os mísseis aqui, galera. Essa salinha está até a boca de mísseis. Eu costumo não usar mísseis, mas só quando a coisa fica muito feia mesmo, então eu começo a distribuir mísseis para a galera toda aí. Está aqui, pessoal. A missão é Remove Clang Jumpers. Ok? Vamos aceitar a missão. Ela fica aqui em RL3. Fica bem próximo. A gente vai ganhar 10 mil ao EC. Vamos lá, vamos marcar o ponto da nossa missão. Está ali no mapa. Vamos setar a rota. E vamos até lá. Então, é uma região com asteroides e é usada para mineração. O que aconteceu? Os piratas invadiram essa região e colocaram essas sentinelas para deixar as pessoas, as autoridades, distantes do local. Muito provavelmente, se foi feito tudo isso, é porque estão fazendo coisas ilícitas. Então, nós vamos até lá para destruir essas sentinelas. Está aí a miss. Eu gosto muito dessa análise. Agora, há pouco tempo eu fiz uma troca dela para Mercury e eu já estou arrependido. Mas não há de ser nada, não. A gente pega ela novamente. Então, chegamos aqui na região de RL3. Agora, nós vamos fazer um pequeno salto até a região da mina. M9Q1JW. E nós vamos até lá. Muito bem. Aqui nós já estamos observando os jumpers. E é o seguinte, galera. Aqui nós encontramos não só as sentinelas. Nós encontramos também os piratas. E eles estão a bordo das naves de mineração. E eles vão revidar o fogo. Acontece o seguinte, se você for focar só nas sentinelas, o que vai acontecer? Você vai tomar fogo direto dessas naves de mineração, as prospectors. Então, o que acontece? E eu costumo fazer assim. Eu costumo procurar as naves, destruir todas elas e depois eu começo a derrubar as sentinelas. Ok? O jeito correto de fazer essa missão não é assim. O jeito correto de fazer essa missão é destruir as sentinelas e depois destruir as naves. Por quê? Porque existe uma missão em mercenários e toda a naves que você abate, você ganha entre 500 e 2 mil ao EC. Entendeu? Então, o que acontece? Se você destruir as sentinelas, você completou a missão. Completando a missão, os piratas com as prospectors, cada um que você abater, você vai ganhar a sua quantidade de grana. Mas, para isso, precisa ser uma nave muito boa e o piloto também precisa ser um piloto bastante experiente, para ele não ficar tomando tiro das prospectors. Ok? Então, eu costumo fazer assim, mais tranquilo, são 10 mil de grana que eu vou ganhar aqui, então eu pego e abato primeiro os piratas nas prospectors. Ok? Eu costumo ficar girando, andando com a minha nave para a direita e para a esquerda. Assim, eu vou desviando dos tiros das prospectors. Eu fico girando em torno do alvo. Eu vou desviando o alvo. Eu vou desviando o alvo. Eu vou desviando o alvo. Então, eu vou desviando o alvo. Eu vou desviando o alvo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fora o dano do motor que eu esbarrei no asteroide, eu não tomei nenhum dano sério. Todos os tiros do meu escudo conseguiu segurar. Tá, então agora vamos destruir a última sentineta. Pronto. Missão completa. É isso aí, pessoal. É uma missão bastante simples de destruir, mas ela é uma missão complicada. Se a sua nave não tem condições, não tem um bom poder de fogo e nem um bom escudo, dificilmente você vai conseguir completar. Ok? Então é isso aí, galera. Era isso que nós queríamos mostrar pra você. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se você gostou da proposta do canal, inscreva-se. Nos vemos pelo canal, inscreva-se.